E avançando aqui na nossa pauta, já que a gente falou sobre o Coronel Menezes, o próprio Coronel Menezes divulgou que o presidente Bolsonaro tem agenda para esse fim de semana aqui na cidade de Manaus. E a gente tem aí algumas informações de bastidores para essa visita que vai acontecer no fim de semana, pelo menos que está anunciada para o fim de semana. Bom, a agenda do presidente, a participação efetiva dele na marcha para Jesus, que acontece sábado, e ela vai ter um circuito nas ruas de Banal, saindo lá do centro da Praça da Saudade, passa pela Ramos Ferreira, pega Constantino, até chegar ao Sambódamo. Em algum momento dessa marcha, o presidente vai participar da caminhada. Essa é a informação que eu consegui apurar de bastidores. Eles não vão divulgar, a princípio, este local em que ele entrará na marcha para Jesus por uma questão de segurança, são essas informações que eu consegui captar. Mas que, sim, além do evento em si, quando eles chegam e tem toda uma celebração, enfim, desse evento religioso, ele deve participar em algum momento da marcha. Um outro dado que eu percebo de preocupação da organização e de orientação para várias lideranças, inclusive pastores, é que tenha muito cuidado, didaticamente estão sendo explicadas palavras, expressões que não devem ser utilizadas neste evento, sob pena, sob risco de eles terem, enfrentar uma representação na justiça eleitoral. Eles não querem dar trela para o azar aí na justiça eleitoral, em função de ser um evento grandioso, a marcha para Jesus, naturalmente de muita visibilidade política, de propensão política, política, mas eles não querem se trair pelo discurso. Então, o que eu estou sabendo é que eles receberam orientações jurídicas, técnicas, que tipo de palavras e de expressões podem ser mal compreendidas e criar problemas na justiça eleitoral. E essa orientação tem sido passada tanto para os políticos, quanto para os pastores. Portanto, o que eu sei, por exemplo, eu te acabo de falar, o Coronel Menezes, ele vai estar grudado no presidente, como sempre faz quando o presidente vem aqui em Manaus, mas não deve, durante a marcha para Jesus, ter aquele aceno que o professor Afrânio tanto falou, que um aceno do presidente poderia dar uma força maior nessa visibilidade que o Menezes busca, na sombrinha da extrema-direita, das pessoas que são apaixonadas pelo presidente Bolsonaro aqui em Manaus.